Remo, que venceu o Paysandu por 3 a 0 na noite de domingo, foi apoiado por seus torcedores para a partida de ida do Campeonato Paraense de 2022, no estádio Baenão, em Belém, lotado. Frio e calculista, Leão aproveitou a primeira chance, marcando com Brenner, duas vezes, e Anderson Uchoa, e novamente chegando perto de vencer o estadual dois anos depois. Paysandu teve durante a partida mais posse de bola, e ele visitava a área do adversário sem qualquer objetividade. O Remo pode até perder por dois gols no segundo jogo, e mesmo assim será o campeão do Parazão. Para o Paysandu, ainda são necessários quatro gols em casa, ou pelo menos três, para decidir na cobrança de pênaltis. Brenner chegou aqui como a principal contratação do Remo nesta temporada, e respondeu à altura. Marcando seis gols com a camisa azul nesta temporada, três em clássicos. O atacante está se tornando o favorito dos torcedores do clube. Mesmo jogando na casa do adversário, Paysandu também iniciou uma clássica iniciativa ofensiva, poderia ter aberto o placar aos quatro minutos, mas Renan acabou furando dentro da área. Remo então respondeu, levantando a bola na área que surpreendeu Elias. O Leão estava equilibrando tanto o confronto que acertou o alvo aos onze. Em um levantamento da região, Brenner favoreceu o fundo da rede. Festa no Baenão. O time bicolor voltou a ganhar território em um jogo em que a vantagem era alternada, mas Marco Antônio despediçou uma segunda chance aos vinte e sete minutos sob o travessão. O Papão continuou com mais posse de bola, rondando a área do Remo até o final do primeiro tempo, mas sem atingir o alvo. Na volta do segundo tempo, o Paysandu manteve o domínio de território, mas sem muito objetivo. Na defesa, sem conseguir manter a bola no ataque, o azulino seguia sendo eficiente. Aos dezesseis minutos, bola levantada na área bicolor e ele, o artilheiro Brenner, se envolveu em uma bola dividida com João Paulo, que tocou por último, e mais uma vez saiu para comemorar com a torcida, dois a zero. O confronto ficou um pouco morno após ser paralisado devido ao uso de sinalizadores muita fumaça, com festa da torcida, no Baenão. Na volta, o Papão continuou com aquele toque de bola, girando a bola de um lado para o outro e chegou perto de diminuir com o joguinho, e Daniel Felipe salvou em cima da linha, e Serginho, em um chute de fora da área que terminou em uma grande defesa do goleiro Vinícius. Mas a noite era mesmo remista, do time que soube jogar o clássico, e aos quarenta minutos, após cobrança de escanteio, o show apulou mais alto que todo mundo, marcando o terceiro para o Remo, diante de um Paysandu que saiu de campo aos gritos de Olé. Os dois times se enfrentam novamente na próxima quarta-feira, a partir das vinte horas, no estádio da Curuzu, agora apenas com torcedores bicolores. Deixe seu like.